Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixa o Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui para um quadro novo neste canal. Eu nunca fiz isso, mas eu sempre amei ver, sempre gostei desse tipo de conteúdo, que é testando novas coisas, testando novos brinquedos, testando coisas aleatórias que a gente encontra na internet. Eis que numa madrugada, eu estava procurando brinquedos diferentes, e aí eu encontrei dois brinquedos super divertidos, e decidi fazer o quê? Isso mesmo, comprar pra testar junto com vocês, que eu adoro fazer testes, eu adoro coisas novas. E aí o que a gente faz, a gente testa juntos, que aí a gente já mata a curiosidade juntos, já vê se funciona juntos, e faz tudo juntinhos, lindos e maravilhosos. Então, basicamente, no dia de hoje, simplesmente testaremos uma máquina que aparentemente pinta a unha. Eu achei o máximo, de verdade. Eu até assisti algumas coisas na internet, eu fiquei, tipo, em choque, porque assim, eu demoro horas e horas e horas pra fazer essa unha, né? Vocês devem imaginar que essa unha, acreditem, ela é pintada uma a uma, então demora demais. Aí, imagina, isso aqui não é a salvação da nossa vida? Testaremos hoje, veremos se realmente cumpre o que promete, porque a promessa é grande, tem umas coisas bem bonitas. Então, acho que bora testar que vai ser o melhor que a gente vai fazer neste momento. Então, antes de começar esse vídeo, já deixem seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Se tem outras coisas que vocês querem que eu teste, que eu descubra, que eu abra com vocês, a gente super faz, porque o pedido de vocês é uma ordem, e eu faço tudo por este canal maravilhoso, não é mesmo? Então, bora lá, não se esquece de se inscrever no canal pra chegarmos em 3 milhões! Então, antes de mais nada, eu já quero deixar claro que eu vi vídeos, o negócio pronto, mas eu não faço a mínima ideia nem de como abre essa caixa, assim, só pra início de conversa. Mas, estamos aqui pra descobrir juntos, não é mesmo? Então, vamos lá. Caixa vazia. Vem aqui um manual de instruções, com várias instruções. Bacana, legal. Co-maker. Ai, que legal. É tudo... Tem várias línguas aqui. Tudo menos português, né? Tem... Mentira, tem... Acabei de achar aqui. Português. Cuida! Tá bom. Então, tem português. Então, ótimo. Maravilhoso. Então, tem o que mais aqui? Isso aqui, que eu não faço a mínima ideia do que é, mas acredito que seja... A maquininha! A maquininha. Temos a maquininha aqui. Olha, ela é muito bonitinha, hein? Eu adorei. Achei ela bem fofa. Percebe-se que o quê? A caixa eu já não vou poder guardar no lugar, né? Porque eu quebrei tudo. Gente, queria dizer que ferrou. Já de início. Que aqui tá escrito assim. Para obter melhores resultados, lixe as unhas caso esteja mais comprida do que a unha exigida aqui. Aí, no caso, tem aqui a demonstração, ó. E é uma unha bem curtinha. E a minha unha, ela é bem comprida. E ela é unha de gel. Então, tipo assim, não vai tá dando pra cortar. Começamos com um pequeno problema, mas que é um problema que vocês aí de casa talvez não tenham, né? Tipo, talvez tenha uma unha do tamanho certo, do tamanho ideal. Mas aí, talvez dê um pouquinho de problema. Mas esse não é um problema pra gente, porque tá tudo certo. Então, vamos lá. Primeira instrução. Escolha a cor do esmalte Go Glam que deseja e agite bem o frasco. Eu quero roxo. Eu achei esse roxo lindo. Então, o próximo passo é... Escolha a cápsula com o desenho que deseja usar. Certifique-se de que a fita esteja esticada dentro da cápsula. Então, olha que demais. Agora que eu vi que cada um tem um desenho, ó. Aqui temos os gatinhos. Bem lindinhos. Neste aqui temos... Ai, que fofo! Olha, cupcakes! Adorei! Ai, esse aqui tem flamingos. Flamingos, adorei. Vocês não estão enxergando, né? Agora sim, temos a entrega feita. Ai, olha esse! Coraçãozinho! Que fofo! Gente, eu amei... Ah, mentira! Chocada que tem unicórnio! Olha esse de unicórnio. Tá ao contrário, filha. Olha que lindo, gente! Ai, agora que eu vi que tem aqui, ó. Bacana! Isso, querida! Eu mostrei com toda a delicadeza pra vocês e tem todos os desenhos aqui em cima. Mas enfim, tá ótimo. Temos todos os desenhos, temos todos os desenhos. Então, o primeiro passo aqui é... Vamos passar o esmalte na unha. Bem delicadinha. Tá ali que eu escolhi bem a mão esquerda pra pintar, né? Tipo assim, que é a minha pior mão. Mas não vai ficar ruim, não. Vai ficar bom? Não vai ficar bom, mas vai ficar ruim. Pintei aqui, ó. Da corzinha. Pintado. Lindo. Ai, agora tem que esperar por cinco minutos. Dois mil anos depois. Ó, então eu vou escolher aqui os unicórnios, é claro. Porque eu acho que vai combinar com esse roxinho. Aí, pelo que eu entendi, coloca... Pelo que eu entendi, eu não entendi. Assim. Vem. Ah! Ó, coloca assim aqui, ó. Tuque. E encaixa. Entenderam? Que aí vai virar tipo um carimbinho, assim, ó. Aí, tá aqui, ó, meu unicórnio. E o carimbinho. E acredito que a minha unha já esteja seca, né? Porque esperei. Então agora, o que diz? Tem que deixar o dedo bem aqui. Não é pra subir nem descer e tals. E aí, pressione... Peraí que eu tô aqui no... Acho que lá, acho que lá, acho que lá, acho que lá. Pressione para baixo com força e solte rapidamente. Gente, amassou meu dedo. Ai! Como? Acho que não deu nada de certo. A vergonha, meu pai. Olha o que aconteceu. Não deu certo, vou tentar de novo. Ai, tô chateada. Peguei a cetona, tirei e vou começar de novo, porque não vencerão. Não nos vencerão. Vou tentar botar direto na minha unha pra ver se funciona. Se tipo, o problema assim, sou eu... Nada aconteceu. Vamos de novo. Pintei. Tudo certo. Vou botar aqui no cantinho, porque diz que pro polegar tem que botar no canto da mesa. Digamos que vai ser isso pro... Que lindo! Tô chocada! Eu amei. Eu simplesmente amei. Olha isso, gente. Eu tô cheia de unicórnios. Tipo assim, o meu deu um pouquinho de errado, porque, né? Eu tô com a unha além do que deve. Mas eu vou ficar assim. Eu amei. Eu vou fazer outras. Eu vou fazer outras. Eu vou fazer outra. Ai, eu vou fazer outra. Pera. Vou fazer azul aqui agora. Eu amei. Eu já quero todas as minhas unhas assim. Gente, nunca mais eu vou passar quatro horas no salão. Tipo assim, ai, eu tenho uma festinha. Oi, de unicórnio nas unhas. Gente, eu amei. Amei, de verdade. Vou confessar que me surpreendeu muito positivamente. Vou botar azul agora. Agora eu tô animada. Eu já quero todos. Agora eu vou fazer flamingos. Flamingos e cupcakes. Esperei um tempão, porque demora um pouco pra secar. Ai, eu passei no cabelo. Foi uma coisa linda. Mas agora, vamos lá. Vamos primeiro de flamingos. Flamingueiros, deixa eu ver. Acho que o cupcake eu vou fazer no azul e o flamingo no roxo. Então vamos lá. Gente, sério. Eu tô muito emocionada. Isso é muito legal. Fazer os cupcakes e vou mostrar pra vocês. Ai, sério. Não dá. Eu amei muito. Eu amei demais. Tipo assim, quando eu cortar a minha unha, esquece que vocês só vão me ver com isso. Porque vai dar certinho. Só não tá dando tão certo, porque realmente a minha unha, ela é muito comprida. Gente, eu amei. Amei. Amei, amei, amei. Eu já sei que quando eu quiser fazer unhas assim, tipo as minhas de hoje, uma de cada, eu posso fazer um unicórnio, um flamingo, um coração. Tipo, imagina que lindo. Tudo coloridinho assim. Nossa. Ai, eu amei. Mas enfim, meus amores, chegamos ao final deste vídeo. Lindas e maravilhosas, com unhas divinas. Gente, sério. Eu simplesmente amei essa nova dinâmica, este testando. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Comentem quais os próximos brinquedos que vocês querem que eu traga pra vocês. E se inscreve nesse canal maravilhoso. E aí, ficou até o final, comenta a hashtag unha. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.